Otherwise, we go like this. Oh my god! This is just to get excited! Hey! I didn't know you! I didn't know you! I didn't know you! I didn't know you! Look at that! Fantastic! That's a good one! You're not going to see it! What? No! I'm not going to see it! I'm not going to see it! I'm not going to see it! It's very difficult to see it! I'm not going 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 to see it! Oh, José! Keep you down! You're going to see it! 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 Look at this! Isto ainda acreditava a quantidade de balões que há no ar. É cerca de 100 balões. Sério? Tem que entrar no meu filme. Olha, deixa eu sair de uma tela central e isso não tem muito. Nós já temos um lá. Pois é. Ele é móvel a virar. Escolta. Será que eu me provar a seguir? Hã? Não deixou de me vir uma tonelha.